Música As comissões do Cumpra-se e de Direitos Humanos da Alerj realizaram uma audiência pública virtual para discutir o combate às fake news e o projeto de lei que cria o programa de educação midiática nas escolas estaduais do Rio. A proposta do deputado Carlos Mink é inspirada em estratégias adotadas na Finlândia, país considerado referência no combate às notícias falsas e discursos de ódio. Participaram do encontro parlamentares, especialistas em mídia e comunicação e gestores públicos. Segundo a Conselheira de Educação da Embaixada da Finlândia no Brasil, a educação midiática foi implantada nas escolas finlandesas ainda na década de 1970. Hoje o país tem a política nacional de letramento midiática, que segue as diretrizes da União Europeia sobre o tema. Na Finlândia, a educação midiática já começa na educação infantil. O objetivo é realmente ajudar as crianças a aprender como podem atuar activamente e se expressar na comunidade de qual fazem parte. as crianças são também introduzidas ao consumo e à produção de diferentes formas de mídia, claro, em um ambiente lúdico e seguro. E também a veracidade e a confiabilidade da mídia, essas fontes são analisadas com as crianças e assim fazemos como iniciativa para o pensamento crítico também. O projeto Intramitação na Alerje define seis tipos de notícias falsas. Conteúdo fabricado, manipulado, impostor, falso, enganoso ou conexão falsa. E tem como objetivos combater a desinformação, o discurso de ódio e estimular a reflexão sobre o consumo de notícias. A gente tem uma grande esperança que essa lei seja aprovada e vamos acrescentar a ela as sugestões que surgirem nessa audiência. Nós já vimos por essa exposição da Zuhana como isso é complexo, são anos e anos e não é ação de um ministério só, são vários ministérios, quase que mais de uma geração trabalhando nisso. Quem acha que isso é uma coisa muito simples, muito rápida e muito fácil, se engana quadradamente. Não é. O jornalista Fernando Gabeira e o influenciador digital Felipe Neto reforçaram a necessidade de investimento na formação de professores e em equipamentos para que os conteúdos digitais possam ser trabalhados em sala de aula, principalmente nas escolas públicas. Determinar leis ou criar leis que controlem as mídias sociais não basta se nós não prepararmos as pessoas para elas terem, por conta própria, uma capacidade de discernir o que é uma notícia falsa, é de algo verdadeiro, o que é um discurso de ódio, o que é uma campanha de desinformação. Eu acho que isso tudo é muito importante. Se nós pensamos em estabelecer uma lei e se nós pensamos em estimular o governo em algum sentido, nós vamos ter também que, de uma certa maneira, fazer com que o governo se interesse por um processo maciço e um processo profundo de formação de professores nessa área. Fala-se muito sobre a preocupação com as fake news, mas não se faz efetivamente muita coisa. Por isso que a gente é o país que mais se preocupa e o país que mais consome. Porque a gente fala muito, mas a gente não efetivamente executa ações para coibir e impedir esse tipo de disseminação. Então, ter o projeto, fundamental, é vital que ele passe e fico muito feliz que os grandes problemas que imediatamente vêm à mente já estão sendo tratados, como a formação dos professores, que de fato é a primeira coisa que a gente pensa. A gente precisa de professores porque a gente tem um cenário onde o público mais velho, o público que tem mais formação, etc., é visto até pelos jovens como menos conectado, menos inteligente nessa área, menos capaz de ensinar. Também participou da audiência o deputado federal Orlando Silva, relator do projeto das fake news que tramita na Câmara Federal. O parlamentar defendeu a regulação das chamadas big techs e disse que elas devem ter no Brasil as mesmas obrigações que tem na União Europeia, por exemplo. Ele afirmou também que essas empresas devem ser responsabilizadas quando forem pagas para impulsionar conteúdos falsos, o que está contemplado no projeto de lei. Desinformação mata. Matou na pandemia. Desinformação produz conflitos gravíssimos na sociedade. E esse projeto que o Carlos Mink apresenta serve ao propósito de tratar de medidas que são estruturais para que a gente possa sair dessa para melhor no campo do combate à desinformação e possamos ter uma sociedade livre, uma sociedade com imprensa livre, uma sociedade com debate livre e que permita que nós possamos construir dias melhores. Legenda Adriana Zanotto